Grande FM Music É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam, tam Vai mexer o bumbum, tam, tam Vem des o bumbum, tam, tam, tam Vai mexer o bumbum, tam, tam Vem des o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Co-bumbum Que bê-bê Vai treme o bumbum Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant É flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum Tão, vem com o bumbum Tão, vai mexe o bumbum avim, tão, vem descer o bumbum Vai mexer o bumbum Vem descer o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Vou tre著 o bumbum Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Vai pro Pirito Mas tá tipo com O Ramazinho O Ramazinho O Ramazinho O Ramazinho Já é, Fioche Já é, Fioche Já é, Fioche